Cara, não tem condição, o Cruzeiro tá em 13º na Série B, 13 pontos do G4, no ano do seu centenário, atolado em dívida, passando a maior humilhação da história do Cruzeiro, e esse vagabundo, maldito, desgraçado, vai fazer não sei o que na Espanha, no Real Madrid, velho. Filha da puta, que ódio que eu tomei desse cara, rapaz, como que eu gostaria de ver esse sujeito levar uma surra, uma coça de pau, de ficar moído no chão, cara, que ódio que eu criei desse cara, esse é um vagabundo, ordinário, trambiqueiro, embusteiro, quadrilheiro, safado, pilantra, mentiroso, tudo em volta dele, rapaz. Mas que vida desgraçada que a gente tem, gente, o que a gente fez pra merecer uma desgraça de um presidente desse, pelo amor de Deus. Ah, não, cara, eu sinceramente, eu não vou aguentar mais um ano desse vagabundo na presidente do Cruzeiro, não, cara. Esse cara tá matando a gente, uma desgraça de um sujeito lunático desse, tá matando, vai acabar com o clube, senhor. Não é possível que ninguém no Conselho venha uma desgraça dessa e ninguém faz nada, velho. Puta que o pariu, senhor, o que a gente fez pra merecer um fim desse, gente? Pelo amor de Deus, cara.